Eu não acredito que eles se foram pra sempre! E o pior de tudo é que é tudo culpa minha! Me perdoem, eu nunca quis que fosse assim! Quem tá aí? Ah, não, sou fantasma! Foi culpa sua, Cat Fanny! Ai, desculpa, que isso? São zumbis! Você vai pagar, Cat Fanny! Ai, tá de brincadeira! Oh, não, eu tô ferrada! Cat Fanny! Vamos te pegar! Corre! Ai, meu cu! Gente, o que é isso? É sério? Doeu? Foi sim! Não, eu não diria, é sério! É mentira, você sabe muito bem disso, Cat Fanny! Vou jantar! Que mais? Bora tornar isso interessante! Eu esperei por isso o dia todo! Peraí, Rudy, você precisa de algo? Me deixa comer! Desculpa, Santinho Cachorro! Onde tá minha comida? Eu não consegui nem provar, não! Sozinho! Que peguei! Que? Eu vi alguém, mas enfim... Hora de comer! Solta um pouquinho! Ah, muita pimenta! Poraquinho! Quem tá aí? Quem tá aí? Ah! Minha comida! Por que eu tô com a minha comida? É comida! O que é? Cat Fanny! Ai, gente! Parabéns! Tá divertido! Ah, não! Nós cansamos! Por favor! Não vá embora! Me solta! Dora, Silvio! Ah! Ah! Ai, você me machucou! Ah! Ah! Nick Corn! Ai, não! Você tá bem! Peraí que eu vou te ajudar! Ai, não! O Nick Corn! O que eu fiz? O que aconteceu? Ai, gente! Não tem nada aqui, não! Eu caio! O que? De sério? Ei, quem liga! Vamos embora! Ai, isso é horrível! Isso foi o mínimo que eu posso fazer! Ai, agora descanse em paz, meu amigo! Eu vou lembrar de que você foi... Ah! Não! Peraí, gente! Não tem nada pra mim! O que você tá fazendo? É uma pegadinha de matar! Então deixa eu ver! Não, é sério! Não tem nada pra mim! Alguém me ajuda! Eu acho que eu vou cair! Eu acho que é seguro! Ufa! O que foi isso? Ah! Cat Fanny! Não mata, não! Agora tudo o que restou foram os pingentes! Por quê? Todos os meus amigos estão morrendo! Ah! Cuidado! Ah! Desculpa! O que eu... Olha o que você fez! Ufa! Não! Os hambúrgueres estão quase prontos! Eu não aguento mais esperar! Que cheiro é tão bom! Não! Oi, gente! Ah! Os nossos hambúrgueres! Não, não! Eu não vou perder vocês também! Deixa eu salvar aqui! Não! Cat Fanny! Espera! Pode deixar! Eu vou fazer isso! Ah! Eu não esperava que a água fosse a explosiva! Ah, não! Eu tava tentando ajudar, eu juro! Se eu pudesse, eu consertava o passado, gente! Ah! Agora é tarde! Gente, é sério! Você veio ficar em mim! Hora de pagar! Hora de pagar! Eu vou mudar, eu prometo! Aí, pessoal! Ouviram o que ela disse? Ela disse que vai mudar! Sim! Eu prometo! Eu vou ser boa! Espero que você cura essa promessa! Surpresa! Tava só fingindo! O que aconteceu? Era tudo parte do meu plano! Se lembra do lustre caindo? Eu fingi! Eu fingi pra você acreditar que eu tinha partido dessa pra melhor! O que eu fiz? Quando você começou a cavar minha cova, eu esperei o momento certo pra procurar algo e substituir meu suposto cadáver! Como você é meia voada, achou que esse monte de pedras era eu e eu nem tinha dúvida disso! Ai, garoto! O que você comeu? Ai, me desculpa! Tá dando certo! Sigam com o plano! Vai, vamos nessa! Ah, que é que vem! Boa, Rick! Valeu! Se prepara agora pra segunda fase do plano! Eu sei que vai ser incrível! Bora! Joga agora! Mas bem, gente! Ela é muito estabanada! Confia em mim! Já já ela vai vir! Vai funcionar! Eu não aguento! Ah! Cuidado! Depois dessa eu vou ganhar um Oscar! Weep! Nooo! E o Link, quando estiver certo, vai funcionar! Tenta isso daqui! Vai ser incrível! Vai ser incrível! Ah! Oi, gente! E aí? Ah! Nossos alunos! Corre! Ai, eu cuido disso! Ah! 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 Eles morreram! Ah, não! Ah, desculpa, mas como é que o Flop fingiu isso? Ah! Eu não vi ele! A gente também não viu! E aí? Vocês tão falando que ele... Ah, não! Agora eu pisei feio na bola! Ah! O quê? Onde é que eu tô? Me tira daqui agora! Ela nunca aprende! Meu Deus! Parabéns pra mim! É o dia perfeito pra gente comemorar, Cat Pai! Você não acha? Ah, que saco! Queria te ver feliz! Já sei! Ele vai ficar feliz se eu botar uma velinha! Não posso esperar pra ver ele sorrindo de novo! Aí, pai! Olha pra mim! Me ajuda aqui com as velas! O que você tá fazendo, moleque? Olha por onde andam! É meu aniversário! Ah! Ninguém liga! Eu ligo! O senhor não? Feche de aniversário é só uma droga! Ah! O que você fez? Esse é o único pulo que eu tenho! Arranja um emprego e compra outro! Você sempre diz isso, mas... Eu sou muito novo pra trabalhar! E você sabe disso! Pera! Isso é... Aí, Dog Pai! Olha o que eu sei fazer! Isso é incrível! Ah, eu queria que meu pai... Tô com fome, moleque! Cozinha lá! Sim, senhor! Vai caminho! Vai logo, hein! Se o Dog Day pode ter um pai legal, eu também posso! Eu só tenho que fazer o meu pai feliz! E se ele gosta de beber, eu vou fazer um drink bem saudável e nutritivo! Mas que porcaria é essa? Tua mãe não te ensinou a cozinhar antes dela me deixar não, moleque? Não! Eu aprendi sozinho! O quê? Ah! O que foi? Vai logo pro teu quarto, moleque! Hum... Não é justo! Ele era bonzinho quando a mamãe morava com a gente! Será que um dia ele vai ser como antes? Pelo menos sei que eu não sou um peso pra ele! Queria que ele fosse feliz de novo! Mesmo que só por um segundo! Crafty! Você fez o meu prato favorito, pai! Mas é claro! Você merece, filho! Ele nunca faria isso por mim! Espero que não fique chateado! Fiz um desenho pra você, Cat Pai! O que que é isso? Não! Não faz isso! É isso, pai! Foi bom, hein? Podia ser a conta do gás! Não! Foi um presente pra você, pai! Ah, nessa boca me traz uma bebida! Ah! Eu sou um ótimo, pai! Ele nunca vai me tratar bem de novo, né? Cat Pini? Que barato! Podemos brincar lá fora? Me dá lá pra isso aqui! Vai, moleque! Vai! Eu sou o Cat Pressed! Ah! Não! Minha avó! Ela não gosta de você! Por favor! Não! Era o único brinquedo que eu tinha! Por que a vida é tão injusta? Ai, eu não vi isso vindo! Minha cabeça tá girando! Tudo bem? Tudo bem! Bem claro, né, boba? Você quer brincar? Bora! Isso é demais! Nem acredita que eu tenho amigos! Crianças! Dog Day! Craft Corn! Entrem! Acho que ela tem uma surpresa pra gente! Tamo indo! A única surpresa do meu pai é... Dois reais ou um castigo misterioso! Hora de ir, eu acho! Cat Nap! Quer fim com a gente? Vai ser legal! Eu prometo! Tão falando sério? É claro! Que fizemos um novo amigo! Tá tudo bem se eu... Entrar? Claro, bobinho! Bem-vindo à sua festa! Feliz aniversário Cat Nap! É incrível! Que aconteceu demais! Eu amei! Que bom que gostou! Abre! Pra mim? Não precisava mais! Eu aceito! Meu primeiro celular! Que demais! E um desenho pra sua geladeira! Nem acredito que eu tenho amigos! Sou um gato mais feliz do mundo! Bora! Todos merecem ser felizes! Esse é o melhor dia da minha vida! Valeu! Boa noite! Boa noite! Eu acho que houve alguma coisa! Ai, minha nossa! Olha só! Eu acho que eu vi dois gatinhos! Meu átomo do céu! Tem alguma coisa de errado! Acredita em mim! Ah, meus queridos! Venham pra mamãe! Tá me zoando, né? Não machuca a gente, por favor! Eu tô sonhando! Que medo! Hã? Ué? Eu jurava que tinha visto alguém! Estamos seguros! Ufa! Tava com medo! No escuro? Ai, meu Deus! É melhor você não morrer! Acorda, bobinho! Tô bem feliz! Eu só quero um filho! E você é perfeita! Não! Não! Isso não é um vício! Não! Você tem coragem! Eu gosto disso! Rápido! Irmão! Não temos tempo pra isso! Não! Eu não vou te deixar, maminha! Não! Não dificultem as coisas! Maminha, por favor! Se salva! Ela não foi levar o meu irmão de mim! Ele não é mais o seu irmão! Ele é meu querido filho! Ai, meu gato! Ela é louca! Eu não quero que essa mulher te machuque! Eu também não quero que ela te machuque! A vida tá firme aí, maninho! Eu vou te salvar! Não! Não! Você quer do jeito difícil, não é? É meu irmão! Não! Mas o que foi, querida? Aham! Sequestrar um vestido neve! Quem fez isso? Eu vou te pegar! Quieto! O quê? Eu não vou desistir até encontrá-lo! Ai! Minha família tá vindo me salvar! Isso não vai acontecer, filhotinho! O quê? Olha, eu acho que é tal garoto! E você vai ser meu filho! Você queira ou não queira! Então, eu já volto! Essa não! Ah, sim! É muito bom assim, Catineff! Vem! Eu tô aqui! Vem! Esse gato bobo não tá mais enchendo o seu saco! Eu não acredito! Isso vai mudar a cabeça dele de uma vez por todas! Isso não pode estar acontecendo! Por quê? É! Ele não deve estar tão longe, né? Se vocês virem esse gatinho, por favor, avisem a gente! Onde é que você vai? Catineff! Onde é que você vai? Depois de tudo que passamos, vocês nem ligam pra mim! Vocês não me amam mais! Eu odeio elas! Que cheiro é esse? Ah, você tá tão tristinha! Eu trouxe algo gostoso! O quê? Vai que tá envenenado! Mas eu tô com fome! Tá! Sou uma mordidinha! Parece gostoso! Felícia! Não tenho medo, querido! Hora de tomar banho! Isso não é tão ruim! Olha isso aqui, olha! Poles bravas! Poles legais! E agora, manda ver, filhão! Só que eu sou, mamãe! Eu sou um mestre! Incrível! O meu trabalho! Isso foi divertido! Ah, tô cansado! Vamos lá, vamos dormir, querido! Você é melhor, mamãe! E você é adorável! Que bagulho é esse? Querem brigar? Então cai! Impossível! Você quer catineff? Você quer catineff? Nós não vimos ele! Não! Onde está o meu maninho? Ah! Vamos perguntar aquela moça feliz! Não! Ai, essa não! Suspeito! Vamos ficar de olho nela! Sim! Se ela tiver algo a ver com isso... Ai, o que eu vou fazer? Isso é horrível! Vamos ver o que ela tem a dizer sobre catineff de uma vez por todas! Ai, Deus! O que eu vou fazer? Eu tô em perigo! Calma, Delante! Você consegue! É hora de... Ah! Que tempo bom! Não é estranho? Com licença, você viu meu filho? Ai, desculpa! Eu nunca vi ele! Isso é tipo muito, muito estranho mesmo! Foi ela que pegou ele! Isso é uma ideia de criança, sabe? O que foi minha mãe? Ai, eu tava mimindo! Nada não, filho! Volta lá, mãe! Filho! Ai, devolve ele agora! Eu não sou um monstro! Eu sou a mãe dele agora! A mãe dele? Sua maluca! Eu sou louca de amor pelo meu filho! Escuta que ele não é sério! Ai, você tem certeza que ia tomar essa? Não pode ser! Você é forte! Sou forte pra resgatar o meu filho! Sua louca! Não! Não! Você não vai me ajudar a mamãe! Katnep? Não! Eu sou a sua verdadeira mãe! Eu tava te procurando esse tempo todo! Ah! Katnep! Isso é mentira! Ela nunca amou você! Acredita em mim! Você é uma mentirosa! Você me abandonou quando eu precisei de você! Como pude esquecer de mim? Mas eu nunca me esqueci de você! Ah! Isso não é bom, Katnep! Perfeito! Lilia é meu agora! Obrigada por me salvar, querido! É o único que eu podia fazer por você! Espera! Irmã! Cara, com essa maluquice, irmãinha! A gente tava procurando por você! O quê? Isso é verdade? Não é mentira! Elas nunca procuraram por você! Eu escutarei o pai! Querido! Não sei se chama esse! Não sei se chama esse! Ai, meu Deus! Amém! Desapareçam! Não! Elas estão certas! Elas perguntaram de você! Ela que tá me entendendo! Eles tão falando a verdade! Bem, a verdade! O que é isso? Sou mentirosa! Por quê? É que eu nunca tive um filho mais! Se eu acabar com a sua família agora, você pode ser meu filho! Não! E eu vou ser a única na sua vida! Não queremos isso! Não tem que ir, por favor! Não! Espera! Katnep! Você nunca vai ser a minha mãe! Sua malstra! O que você tá fazendo? Ah! Isso dói! Ai, minha mãe! Meu Deus! Você nunca vai sequestrar alguém! A minha família tá me esperando! Eu amo o que eu também te amamos! Eu também te amamos! Que dia lindo! Que dia lindo! Ai! Meu Deus! Você tá me joar! Não sabem as crianças! Eu não sei como as crianças! Eu não sou de casa! Eu não sou de casa! Chegaram antes o que eu esperava! É hora do show! Olha a mãe! Sem as mãos! Ah, tenta me pegar, vai lá, vai! Cuidado! Esse lugar tá caindo os fendaços do que vamos fazer! Eu não quero cozinhar, mas... Peraí, é o Playtime! Ai, meu Deus! Catmãe, Catmãe, Maninho! Eu preciso zombar eles! Pai! Catmép, se salve! Mãe, pai, o que tá acontecendo? Meu irmão colocou o povo em tudo! Pega ele agora! Caraca, olha só essa grana, cara, tudo meu! Ah, irmão? Você vai pagar por tudo que tá fazendo! Amor? Polícia? O que é que tá acontecendo aqui? Quem roubou o dinheiro destruiu a casa, hein? Hora do show! Ah, foi ele! Isso não é verdade! Eu não fiz nada! Tá me zoando! Acreditei em mim! Pode ficar tranquilo, garoto, ele não vai mais te machucar! Valeu! Ai, ele que foi o responsável! Isso é um engano! Me zoze! É melhor no Michel, então eu te meto a porrada! Entendido! Isso não é justo! Ele que é o cara mau! Como isso pode acontecer? Chora não! A vida segue, parça! Vamos ver o som nascer quadrado e nunca vamos sair desse lugar! Tá brincando? Eu não aceito isso não! Deve ter uma saída com certeza! Me zoze! É impossível! Como você consegue viver aqui? É só não contar os dias! Ai cara, eu tô com fome! Quem aí quer jantar? Mas que cedo! Que que é isso? Ai cara, que nojo! Como que eu como isso? Uma mordida de cada vez! Oh, que nojo! Você se acostumou! Bem-vindo à prisão, amigão! Mas eu não fiz nada! Meu irmão que fez tudo aquilo! Claro! Meu irmão que fez! Igual a mim! Mas é sério! Eu não sou um criminoso! Eu não mereço! O que que é isso? Você é um gênio! Achou a saída! Estamos sempre de novo! Final! Por que vocês estão se escondendo, hein? Nada! A gente só tá brincando! Brincando, é? E por que vocês não estão se divertindo? É porque... A gente tá cansado! Já era! Agora você ficou de vez! Você tá muito suspeito pra mim! Eu tô sentindo o cheiro de algo esquisito no ar! Ela é só um peido mesmo! Que nojo! Não temos tempo a perder! Vamos sair daqui! Vamos trabalhar em equipe! Vai! Beleza! A área tá limpa! Não abaixa a guarda, parceiro! Tá limpa! Não faz barulho! Hã? Tem alguém aí? Estão se escondendo de mim? Ninguém pode se esconder de mim! Aparece melhor pra mim! Acabou! Vamos voltar pro Xilindro! Eu não vou deixar vocês escaparem da minha prisão! Vocês estão pretos! Cuidado! Cuidado! Vai! Vou voltar pra fora! Ufa! Ufa! O que que é? Não! Alerta Vermelho! Isso não é um teste! É melhor a gente dar fora! Tira fora daqui logo! Vamos ver o que que a gente faz! Ali! A mentiração! Vamos! Sem tempo a perder, parça! Entra aí! Quanta força! Rápido! Todo mundo ali! Você tá ok? É a primeira vez que eu tento algo assim! Isso não é algo que se diz agora, sabe? Não se preocupa! Vamos conseguir! Tá bom! Cuidado! Esqueira! Ai não! Vem! Rápido! Vem! Por aqui! Você tá bem? Foi só um arranhão! Você vai ficar bem! Olha! Não acredito que achamos! Finalmente! Seu mulher da liberdade, tá aqui! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai não! Ele tá voando! Ah não! Não! Mas também ele tem um lugar legal! Perfeito pra janta! Ai! Tô com fome? Jovemzinho, você vem comigo! Ele tá falando sério! Soltou! O que vira pra fazer com a gente? Meu favorito! Deixa eu escolher a perfeito! Rápido! O que a gente vira com medo? Eu suponho que seja meio tarde pra fugir! Não, por favor! Cuidado! Nunca pensei que acabaria assim! Vocês vão direto pra minha barriga! É assim que vai acabar pra nós dois! Eu tenho certeza que é! Eu tenho uma oferta pra você! Não! Desculpa, irmão! O que? Ah, legal! Oferta? O que vocês têm em mente, hein? É uma oferta muito boa! Me escuta! Primeiro a gente faz isso e depois aquilo! Gostei da ideia! Vamos ver! Fala aí! Seu nojento! Quer dizer, é isso mesmo! É isso aí, gatinha! Eu que tenho por mim! Peraí! Você que eu tô pensando que é? Hora de pagar pelo que você fez comigo! Ai, você devia estar na cadeira! Calma a boca! Ai, não, não, não! Irmão, por favor! Piedade! Olha só! Eu devia dar grana com ti! Eu não preciso do seu dinheiro! Eu quero justiça! Ai, relaxa um pouco, irmão! Por que que a gente não brinca de pedra, papel e tesoura? Ai, seu maldito! Você é mais forte do que eu ainda! Te amassei de novo, né? Isso tá ficando fora de controle! Ai, se liga, irmão! Tá na hora do dobro ou nada, hein? Você pode ser tão mal! Pode chorar que eu não tô nem aí! Eu matei o pai e a mãe e ainda botei a culpa em você! Só pra ficar com a grana, tá ligado? Deixa eu ver que eu sinto você! Sério mesmo! Rindo por quê, hein? Ah, não interessa! Tá na hora de morrer, batinho! Ah, quem é isso aí? Eu ouvi tudo! Você tá preso! Ai, é sério isso? Ah, eu teria me safado se eu não fosse ficar inserido! Entendê! Obrigado, catnap! Meu chefe vai me dar aumento pra pegar ele! Não se preocupa! Nassei o comando! Mandou o vento! Ei! Espera! Isso resolve! Legal! Valeu! A pessoa que disse que a velocidade é perigosa não sobe de nada! O que é isso? Mate dos freios baratos! Mamãe! Eu vou te destruir! Não! Ah, você é meu! Só tem isso, Sofia! Não! Que delícia! Fazer o seu pai! E agora, Romelinho? A vida de você! Pelo menos não é vegano! Ah! É melhor você morder isso, sua maluca! Preciso de mais proteínas! Cadê meus pais? Ah! Eles são uma sobremesa! Desculpa, Fred! Ah! Ah! O que tá acontecendo aqui, hein? Ah! Papai! Meu orzinho! Ah! Isso foi muito caro! Quem foi que fez isso? Esse bobalhão! Ah! Não! Não! Ah! Ah! Mas eu vou te ensinar a respeitar a grana dos outros! Ah! 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 A Bete é que se lasque! Ah! Ah! A porquinha tá com fome! Eu vou pôr o tempero do chefe! Sabor morte! Ah! E a Bete é que se cuidem! Colega! Sabe o que tá faltando? Qual foi? Ah! Ok! Tudo bem! Ah! Isso é muito bom! É um presente! Oh! Valeu aí! Oh! Valeu, minha cria! Ah! Isso parece saboroso! Ah! Que delí... Ai! Minha barriguinha! Acho que eu tô com virose! Ah! 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 Não tô com nada! Eu amo esse batidão! Nananana! Nananana! Dog Day! Surpresa! O que que é isso? Ah! Não! Eu não posso mostrar isso no Tic Tac! Ah! 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 Ele foi banido! Ah! 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 Você mereceu Eu sou uma gêmea Não pode morrer Não ouviu ela Ela foi muito má Galera, eu tenho plano Aquela festinha vai pagar caro Prontos? Vamos lá Isso tá muito pesado Calma aí, pronto Agora é só amarrar Conseguimos E agora? E a isca? Que gangue de bobões Eu sou uma gatinha tão esperta Aê, borrota Nossa, eu quero doce Chega mais perto Doce só pra mim Isso, adulta São meus Agora Um, dois, três Mas o que é isso? Destruímos ela Ganhamos Nós somos os campeões Seus bobões, vocês cairão nessa? Ah, impossível É sério? Agora é minha vingança Bom, eu tô caindo Venha! Cuidado, gatinha! Eu sou um gato, não, parceiro Não! Dá pra te salvar Me ajuda Eu sou um gato Eu sou um gato Eu sou um gato Perdoa Eu não consigo Perdoa, por favor Eu não devia Eu não consigo mais segurar Acordei Eu Te peguei! Eu morri? Ah, Tchutinab Não me faz voltar atrás Eita, amigão Meus amigos Valeu, pessoal Vocês caíram nessa Foi divertido, mas Eu não sou tão engraçada assim Mãe Nenha Me dá um abraço Sim Miserável Meu chão no ovinho Foi você? Ah, é Sabe o que é? Que foi o catnip? O que é o traidor? Pai Agora você tá lascado Não corre Eu cansei de você, seu gato imprestável Player, acredita em mim Tchutinab, eu já tive muitas chances Mas Player, somos amigos Você não pode simplesmente me expulsar Por favor, acredita em mim Você estragou tudo Você sabe que a casa é minha Então para de chorar Isso mesmo, seja malvado Vai, Player Não rir de mim assim Eu tô rindo por acaso Mete o pé Não você, Player Espera Bom, eu acho que ele não vai mais me escutar E se eu entrar por aqui? O que? Bom, garoto Tô aqui Quem que é o garotão? Eu não acredito Eu fui traído É assim que tudo acaba Ei, Catnip Por que você tá chorando? Existe mais, Crafty Amigo Catnip Eu não quero te ver assim, amigo O que aconteceu? O Player era meu melhor amigo A gente se divertia muito Bora, Player Vai mais rápido Opa! Olha só Virulito Parece tão gostoso Compra pra mim Claro, por que não? Eu já volto Você é o cara, Player Obrigado Toma aqui um presentinho Eu adoro Eu adoro estar com você Descansa um pouco, amiguinho Não vai, Player Eu tô com medo Tá, eu fico com você Eu vou dar um espacinho pra você Valeu, Player Tá tranquilo Hoje vai ser um dia incrível Bom dia, Player Ah, você acordou Eu tenho um presente pra você Pra mim? Valeu, Família Player Chega, Pará Agora ele é meu Mas, o que eu fiz pra você? Gostou do pirulito, amigão? O que? O Player me substituiu por aquele pulgamento Ele nem ia se chamar esse desenho comigo E eu tive que dormir sozinho na minha cama Mesmo com medo E dali pra frente foi só pra trás Eu tô sozinho Que noite ruim O que? Sai, que nojo Isso é... Cocô? Saí do... Que alívio O que você tá fazendo? Eu tô usando uma pequinha boa Ai, que cheira esse Quem que cagou nas calças? Eu falei que era uma má ideia Mas ele que fez O que? Que mentirada Se inscreve, seu nojento Você tá de castigo Sai daqui agora O Dog Day continuou destruindo tudo pelas costas do Player Aquele maluco quebrava as coisas por diversão Eu tentei parar ele Mas ele sempre dava um passo na minha frente E fazia parecer que eu era o culpado Né, a Dog Day? Opa, isso doeu? Ai, minha cabeça Como você atreve? Você vai pagar por isso, seu vira-lata Tá achando que eu sou idiota? Eu vou te mostrar quem é que manda Eu vou te dobrar, achatar E te moer na porrada Só assim pra você aprender O que você tá fazendo? Você tá doido Solta ele agora A Dog Day provocou o pior em mim E é isso que o Player conseguia ver Rap, você quebrou minhas tinhas É, não fui eu Ele tentou me matar e... Eu jurei pro Player que eu não tinha feito isso Eu tentei explicar Mas o Dog Day ficava se fingindo de anjo Quem? Eu? Mas eu sou um antigo da Poppy Que que é o seu malvado? Você vai ver Player, por favor, me escuta Ele é malvado Prontinho, galera Vem, tem um jantar Claro que eu vou aproveitar Eu tava morrendo de fome Ai, que nojo Ninguém te deu educação pra comer, não? Ei! Essa é a minha comida Você já tá gordo demais Não precisa comer Ai, quem fez isso? Catnap! E a história continuava se repetindo O Dog Day sempre conseguia Aparecer o mocinho da história Já chega Você tá do pulso Deixa o pé daqui Player, por favor Eu não quero ir Ah, não, eu não quero mais te ver Mas eu não tenho pra onde ir Mas, ah Então agora eu sou um gato de rua Não te preocupa, amigão Você vai se saber Ai, que saudade do Catnap Tudo parece tão vazio Desde que ele foi embora Ah, não Catnap Meu amigo O que que eu fiz? Ah, o que que foi isso? Ladrões? Alô? Tem alguém aí? Ai, eu não esperava por isso O que? Eu vou te destruir A roupa de idiota Player, como você tá? Eu também você que fez a bagunça Espera Não Catnap O que que eu fiz? Você tá por aí, Catnap? Onde é que você tá, amigão? Responde Sozinho e abandonado Player? Catnap Catnap, tá me ouvindo? Ah, eu te enchei Me perdoa, por favor Me deixa em paz Catnap, volta, por favor Não, tenta consertar as coisas Eu não vou te ouvir Por favor, Catnap, me desculpa Ah, não Catnap, para Cala a boca Não adianta Não, não Espera Eu tô querendo morrer Não Catnap Catnap Não, por favor Fica comigo, amigão Ai, minha cabeça Eu sou do gatinho Eu ainda tô vivo Catnap, você acordou Me desculpa, cara Eu errei Esse idiota que me enganou Catnap, me desculpa Eu quero existir Pra você se sentir melhor Ai, meus amigos Tô amando Eu juntei todos Com isso Eu finalmente posso criar o oposto dos Critters O que é isso? Isso não devia atacar o terra Eles estão vivos Isso é tão esquisito Todo mundo tá se sentindo vivado agora Prazer em conhecê-los Falling Critters Escutem Esses são seus alvos Vocês precisam encontrar eles E fazer eles sofrerem Entenderam? Você tá pedindo pra gente matar eles O que que tá exigindo? Porque eu posso apagar vocês Desistência rapidinho Se vocês continuarem assim Eu faço isso agora Como eu pensei O que me dizem? Não me enxuga de novo O que é demais? Obedeçam O Rony Strong lançou vídeos novos Doc, eu preciso fazer isso Esse é dos bons Até mais, amigo canino Desculpa Pai, o que é isso? Eu sou o Doug Preston Eu sou o Doug Preston O que é essa cara triste? Bora sorrir Ok É meu melhor sorriso Ai, não adianta Eu não tô feliz Doc, nem eu não consigo sorrir Então é ideal Relaxa O pai aqui vai te ajudar Não, a única maneira de me ajudar É indo de vaga Santo Chihuahua Para Cheguei na hora Ela tá quase conseguindo Muito bom Isso aí Se liga, essa é a melhor hora do dia Eu te amo muito Muitão, maçãzinha O que que é isso? É uma faca ou eu tô ficando lelé? Se prepare para morrer a sua porca suja Aproveite seus últimos suspensos Não, eu não quero ir de vaga Ah, peraí, eu tô pronto Morre, praga O que que é isso? Estilo, carioca Bazuca de maçã Ah, o que você Falta Lújo Bota aqui Tá ficando maluco, meu cria A comida saudável é o melhor que tem Por favor, não fica chateada por conta aqui Impressionante É mesmo assim que se faz Muito bem Um segundinho e tá pronto Você gostou Isso era pra ser arte? É tão cringe Ah, meu desenho Vou te mostrar a arte de verdade Continue assim Ei, bora brincar um pouco Passa essa bola, vai ser legal Na hora certa Ah, vamos lá, cê consegue Essa é a mais forte que você chuta? Só pode tá brincando comigo Eu não quero brincar Eu tô aqui pra completar a missão Ah, espera um pouquinho, amigo Chega mais velhinho Mas tá difícil demais O que você não tenta? Bom, eu realmente não sei, mas... O que importa é a intenção É que eu sou meio burrinha, sabe? Caramba, que número é peixe? O quê? Você tá rindo de mim? Não, não, não Não, não, não me machuca Boa, Tumba Agora só falta que te feire A gente é tão diferente Eu não ligo, não Ah, é mesmo? Eu vou te matar com essa faca aqui Eita, ferro Já calma, Mona Bora conversar Ah, agora você se importa Por que você quer me matar? Eu não quero Isso aqui eu preciso Ih, você quer fazer isso mesmo? Não é justo Eu não quero machucar ninguém Mas por que você tá fazendo isso? O Eliott nos obrigou Ou ele mata a gente Eu sou teu gatinho Você não é malvada O quê? Obrigada Vamos dar uma lição nele Ai, eu ganhei Espera aí Eles estão conspirando contra mim Não Então já tá pronto? Terminei Eu deixo adicionar um pouco de amor Isso, você mandou bem Ah, seu preguiçoso Eu só queria alguém pra brincar por mim Não me chama assim Não sou preguiçoso Só tô cansado Ah, então tá explicado Foi mal Ai Você é bem mais forte do que eu pensei Mas nada que falte Ah, você acha mesmo? Eu só vou ser bem que eu tô mal Ah, valeu Olha só de você Isso é realmente necessário Hum, tá tão gostoso Eu não te falei que saltável é gostoso, mano? Fica triste Eu também te amo E aí, conseguiu? Beleza Esse é o meu melhor palpite Ai, esse barulho tá machucando meus ouvidos Se eu não estiver enganada A resposta é cinco Ai, você conseguiu Muito obrigado, Bubba Isso aí, balança o popozão O quê? Vocês deveriam acabar com eles Ah, não Te peguei Fica longe Não Eles estão em todo lugar Não tente me machucar Ai Ai Eu pensei que ia dar tudo certo Ah, é? Só nos seus sonhos, mané Por que vocês não estão cumprindo suas missões? Muito bem O quê? Ai, não, cara